Eba, 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 galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui vocês pediram e quer dizer, vocês não pediram, mas vai ser o casamento do Daverine com Draculoid. E eu tô com esse monte de convidado aqui. Pode entrar, noiva. Alguém faz aí, gente, a sonoplastia. Eba, 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 eba. Eba, 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 e Pode. Fala que sim, mano. Ah, tá. Porra, Draco. Sim. Não, não tem até amanhã, né? Vai educá-lo segundo as leis de Cristo e da vossa igreja? Não. Ah, isso aqui não. A gente vai tomar o de filho, Rafa. Pelo amor de Deus, tudo que a gente vai popular. Não, porra, Draco Lóide. É geneticamente impossível, velho. Então, beleza. Uma vez que o vosso propósito contrair o santo matrimônio, unir as mãos, direitos e manifestar-vos no vosso consentimento na presença de Deus e da igreja. Cantai-vos, filhos da mãe. Cantai-vos o quê? O que é para cantar, velho? Não, não. Dão as mãos. Ah, é para dar as mãos, tá. E beijinho. Você quer um anel para consagrar? Aí, ó. Então, repita depois de mim, Deverino. Eu, Deverino, recebo-te por minha esposa e a ti, Draco Lóide, a prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida, mesmo que seja a hora da manhã. Você pode repetir, mano? Eu não decorei nada. Mas eu aceito, eu aceito. No cheno, no cheno? Peraí. Eu, Deverino, recebo-te por minha esposa e a ti, minha noiva, Draco Lóide, e prometo-te ser fiel. Amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Que isso? Tu? No caso, a noiva, né? Repita, ela pode ser a mim. Eu, Draco Lóide, recebo-te por meu esposo, a ti, Deverino, e prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, nas pancadarias e nas SDs, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Tá no cheno, né? Tá no tênis, tá no teste. Tá tudo junto, eu tô meio burra. Então, só fala que aceita, Draco Lóide, pronto. Ah, eu aceito. Muito bom. Conforme o senhor, dignamente, o consentimento que manifesta perante a sua igreja, e se digue, enriquecei-vos com a sua bênção. Não separe o homem, o que Deus uniu. Ou nós, aqui no caso, né? Há alguém aqui presente que é contra esta união? É, eu, eu. Epa! Ele tá traindo nosso amigo psico aí. Se ele não tá presente, então ele não conta. Mais alguém? O que é o dia? Não, peraí, peraí, peraí. Que negócio é esse do Keld, véi? Keld? É. Não tem Keld, tá? Não tem ele, porque ele é burro. Ele é burro. Um corpo que salva. Então, é só você mesmo, Rafa, bora. Então, vambora, vai. Termina logo esse negócio, que a gente tem que matar Hunted. É. Tem que transar ainda, só mais. Opa! Ah, muito obrigado. Pô, já dá pra comer o bolo? Não. Não, devolve meu livro aqui, que se eu perder é muito caro. De língua? Como faz isso? Não, 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 não. Chega disso. Bom, galera. Então, vamos lá matar os Hunters, porque chega dessa palhaçada. Palhaçada não. Rafa, não. Ai, não desbofia. Eu vou matar. No Jornal Nacional, a piscinha que se matou, porque eu... Ganhou um presente aí, Draco. Que bonito. Draco, você ganhou um presente. Ó, Draco, a história é aquela do corpinho. Vai. Ó, Draco, só entre nós aqui, ó. Esse aqui eu fiz. Qualquer coisa, se ele fugir de casa, você dá uma espetadinha nele. O Draco vai desistir. Tá na bunda. Viu? Guarde o carinho. Bom, galera, vamos lá. Vamos lá matar o Hunter. Agora, para não ficar zoado, a gente tem que passar o Caldeverine, né, mano? Foi lá no tempo, cara. Mas, jamais, velho. Falou para os seis noobs. Então, vamos para o Hunter. Então, bora lá, Gustavo. Onde é que é o flat, né? Ó, quando vocês... É, entra por cima do flat. Quando vocês estiverem aqui em cima, está no último andar, no cantinho. Vocês falam que a M.O. vai cair em ticobo, entendeu? Tá. Mas só um precisa, tá ligado? É, tu dá, tá, rapaz? Eu já subi. Calma aí, espera então, espera, rapidinho. Tá vendo os FPS aí? Tô, tô assim, tô na escada. Agora, qual é o EF aqui? Deixa eu ver qual é o EF aqui, calma aí, cara. Eu não sei qual é o EF aqui, já sei, já. Calma aí, espera a minha M.O. da EF aí que eu falo para tu vir. Eu tô na escada, velho. Tipo, na escada de madeira que ia para subir no terraço. Não, mas é aqui para baixo. Ela tá para o sul aqui, ó, rapaz. Ela tá para o sul, ela tá para o sul. Ela já jogou e também ficou. Agora eu entendi. Eu achei que era ali no norte. Pô, mas vai ter que matar essa droga desse EF, velho. Eu dou o Max Frigo nele, o Max Frigo nele e tu passa. Ó, caiu o E.O. Beleza. Ele vai querer vir agora? Pode vir agora, pode vir, pode vir, pode vir. Pode ir? Tá, vou dar o Max Frigo. Vai, matei, vai. Quando chegar na tela, acaba o E.R. Vai, vem, 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 vem. Boa, garoto. Aí sim, hein. Dropolute, você viu, Marti? Não, dropou não. Aham. Bom, galera, então o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Casamento mais Hunted, época de carnaval, sucesso. Valeu, galera. Pouco, eu estou se despedindo. Falou. Fui. Fui.